E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, faltam apenas sete dias para a decisão final. E Jair Messias Bolsonaro está totalmente sem freios. O que eu quero falar com isso? Bom, tem muita notícia positiva para nós comentarmos ao longo do vídeo de hoje, sempre baseado na dita grande imprensa brasileira. Quero começar falando sobre furar a bolha. O nosso Jairzinho vem fazendo vários gols. Seram algumas matérias bem interessantes, principalmente no que diz respeito ao foco final da campanha de ambos os candidatos. Algumas percepções, algumas coisas, inclusive, confirmam algumas coisas que já haviam sendo noticiadas pela própria imprensa, algumas tendências. Depois vamos falar sobre questão que envolve dinheiro, empresariado, momentos que as campanhas estão passando, e não só as campanhas presidenciais, mas posições bem específicas, que são bem importantes, como, por exemplo, a disputa no estado de São Paulo. Depois quero falar algumas coisas que também envolvem economia. Falar a turma da esquerda. E se puxasse mais o fio, virava um dossiê. Vocês vão entender logo menos, eram matérias super imparciais no jornalismo brasileiro ontem. Não quero adiantar muita coisa. Uma saiu quatro da manhã no dia de hoje. Depois vamos falar de fé. A fé que move votos. A turma da imprensa anda chateada com algumas coisas. Parece que não existe espaço para quem é mais à direita no Brasil. E essa disputa aí, em torno do voto religioso, voto evangélico, católico, é um ponto bem interessante, bem interessante mesmo. Eu acho que tem até uma coisa sobre Minas Gerais, que eu acho que está nesse tema, que a gente tem que comentar. Se não tiver, está no próximo, que envolve apoios políticos. Como é que as coisas também estão avançando? E eu falo para vocês, a imprensa anda muito preocupada. Preocupada demais. E se der tempo, mas não sei se vai dar, falaremos algumas notícias diversas sobre o Brasil e se der até sobre o mundo, mas vamos começar. Vamos começar. Só notícia da grande imprensa. Nesses últimos dias, estou tentando dar um enfoque principalmente nisso. Olhar como é que está a temperatura dos grandes analistas. Sai um pouco do Twitter e vamos falar, vamos olhar para a temperatura da imprensa. Aí vem a Veja. Lula e Bolsonaro. A guerra de versões sobre o empate na reta final. Há quanto tempo a gente vem falando do crescimento de Bolsonaro, etc. Agora, assim, termos como virada, empate, eram coisas que andavam desaparecidas do jornalismo brasileiro. Só falavam no então favoritismo do outro candidato. Aí diz, ó. O PT admite que há uma redução da vantagem de Lula sobre Bolsonaro, que foi de cerca de 6 milhões de votos no primeiro turno. O partido alega que o ritmo da recuperação no presente é lento, ainda não permite o empate e não será capaz de impedir a derrota do candidato à reeleição. A disputa no momento é para ver quem grita mais alto. Só que, olha só, no estratégico estado de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, Bolsonaro diz que passou Lula. Não é só Bolsonaro que diz. Temos pesquisas. A gente chega lá, lá na frente. Já aliados de dois presidentes afirmam que ele abriu vantagem sobre o ex-capitão entre os eleitores mineiros. E aqui eu quero trazer um assunto que está em torno das redes sociais. Está crescendo um clima na esquerda, onde eles falam que, olha só, temos acesso aqui aos trackings, né, das campanhas, pesquisas internas. A esquerda diz que tem até acesso às pesquisas de Bolsonaro. Segundo eles, Bolsonaro estaria perdendo com a distância de mais de 6 pontos. O que não parece fazer muito sentido, porque até as ditas pesquisas do super instituto, super tradicionais, mostram que a coisa está assim, extremamente apertada. Então, eu acho que conhecendo um pouco a esquerda, né, essa história aí de tracking, a gente vendo aí matéria atrás de matéria falando que o clima de preocupação toma conta. Eu acho que isso aí é narrativa para não fazer com que a militância da esquerda perca a empolgação. Mas vamos continuar. Matéria do Globo. E essa matéria é interessantíssima, porque traz aí um levantamento, um relatório, até uma pesquisa meio qualitativa, com uma dosezinha de quantitativa também, para tentar entender como é que anda a temperatura. Muita gente vem comentando que, talvez, talvez, algumas decisões que estão sendo tomadas em desfavor de Bolsonaro podem estar, na verdade, ajudando ele. Por quê? Porque pode passar uma percepção para a sociedade que Bolsonaro estaria sendo perseguido. As pessoas vêm comentando isso. Mas isso, às vezes, acaba passando por aquele sentimento, né? Assim, a pessoa acha aquilo, às vezes, falta até um dado mais qualitativo, mostrar, não, olha só, eu fizemos essa postagem, essa pessoa era isso, aquilo, outro. Eu tento pegar algumas coisas que eu falo para vocês o seguinte, ah, olha essa pessoa aqui, sei lá, esse cara aqui é um empresário, é influenciador, é um perfil verificado, é um cara que, às vezes, a gente sabe que é um pouco mais à direita, mas andava meio calado e agora resolveu falar, por causa do momento, né? Empolgação, segundo turno. E essa matéria do Globo é sobre isso. É o seguinte, ó, a preocupação com a ofensiva bolsonarista nas redes contra Lula e o Tribunal Superior Eleitoral. Aqui eu não quero fazer juízo de valor quem está certo e quem está errado. Eu quero olhar essa matéria no âmbito eleição, o voto. Vamos olhar em termos de votos. O temor é que a narrativa que Bolsonaro vem disseminando nas redes que, segundo o Globo, Bolsonaro estaria disseminando a narrativa de que ele e a emissora, no caso a Jovem Pan, são vítimas de censura porque o petista seria contra a democracia. Não estou aqui para julgar se Bolsonaro está divulgando essa narrativa ou não, se certo e errado. Vamos olhar em termos de votos. E aí, né, existe esse temor que essa narrativa possa estar extravasando a bolha da direita e provocar algum estrago no esforço de Lula de virar votos, especialmente em São Paulo. São Paulo. A gente vai falar muito sobre São Paulo. Vota em São Paulo. No PT, há duas avaliações, que são diversas. Uma ala considera que a narrativa da censura tem se disseminado rapidamente e acha que ela pode provocar algum estrago entre eleitores indecisos do Sudeste, que ainda poderia estar considerando votar em Lula. Outra ala, do Partido dos Trabalhadores, acha que o caso só sensibiliza e preocupa os bolsonaristas. Só os bolsonistas. Não, a população brasileira não está nem aí, né, então seriam votos que já estariam definidos, ou seja, não repercute fora da bolha. Só que é aí que vem ciência. Ciência, 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 ciência. O monitoramento feito pela empresa de consultoria AP Extra, sob encomenda do Banco Modal, e que virou matéria na rede aí no Grupo Globo, né, divulgado nesta sexta-feira, dá uma pista do efeito do caso. O levantamento rastreou um milhão de tweets, publicados na última semana, por usuários de todos os estados, não é só de São Paulo, não é só do Sudeste, todo o Brasil, que continham os termos Lula, Bolsonaro ou ambos. A constatação foi que a narrativa que vitimiza a Jovem Pan saiu das bolhas da direita, e entrou na análise de perfis alegadamente imparciais, que consideram que as proibições de conteúdo pela justiça eleitoral estão ultrapassando o limite, fazendo censura prévia. Diante dos fatos, os bolsonaristas tiveram sucesso no estabelecimento do discurso de que o presidente defende a liberdade de expressão, ao contrário, blá blá blá, etc, blá blá blá, ou seja, aponta o relatório. Então o que a gente pode tirar disso daqui? Que realmente, segundo este monitoramento da AP Exata, sob encomenda do Banco Modal, está mostrando que as coisas que estão acontecendo contra Bolsonaro, seja uma narrativa, seja a verdade, etc, realmente estão repercutindo e repercutindo para fora da bolha. Na reta final de campanha, na reta final, onde Bolsonaro precisa do voto do indeciso, do voto das pessoas que não estão com ele, a coisa está saindo, a coisa está pulando, está para fora. Eu acho que isso aqui tem que comemorar. Não para por aí. As pesquisas qualitativas da campanha de Bolsonaro sobre o direito de resposta ao PT. As pesquisas qualitativas encomendadas pela campanha de Jair Bolsonaro mostraram que a decisão de anteontem do TSE determinando a censura à Jovem Pan e dando 186 direitos de resposta ao PT no horário eleitoral tiveram efeito positivo para o presidente. Mais uma matéria do Globo, está no Lauro Jardim. Entendeu como questionar? A decisão foi suspensa anteontem e hoje o plenário do TSE decidiu dar 116 exceções à Lula. Talvez, talvez, isso daqui possa ser o que as pessoas dizem. É o seguinte, há até alguns males que vêm para o bem. Tem alguns males que vêm para o bem. Às vezes o Partido dos Trabalhadores achou que esse aqui seria o melhor caminho, eles achavam que Bolsonaro mentiu sobre eles, se acharam direito, pediu, etc. A justiça do Globo realmente faz sentido, mas a sociedade está entendendo de outra forma. Para por aí? Não, não. A Veja soltou mais uma matéria. Não vou trazer o gol, porque a gente já comentou isso aqui no vídeo de ontem. Falando, Bolsonaro ganhou o presente de Lula e soube usá-lo. Soube usá-lo para furar a bolha. E está falando sobre a Sabatina, lá no SBT, que contou parte do personagens da CNN, do Estadão, do Terra, do Eldorado. Um grande pool de imprensas. E... E hoje tem de novo. E hoje tem de novo. Hoje tem de novo. Hoje tem de novo. É Jair sozinho. Falando para a população brasileira lá na Record. Neste domingo, às 21h30, ao vivo, Eduardo Ribeiro comanda a Sabatina com o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, decidiu não participar do debate. Então, acho que vai ser mais uma oportunidade que Bolsonaro vai ter para falar para fora de sua bolha. E para por aí, felizmente não. Mais uma matéria aqui do Globo. Para tentar furar sua bolha, Bolsonaro muda estratégia digital no segundo turno. A campanha de Bolsonaro, eu acho que foi muito boa no primeiro turno, porque a própria imprensa falou que estava surpresa com uma porcentagem de votos, que Bolsonaro estava muito mais forte do que se esperava. e isso talvez possa ter levado a vários setores e pessoas que estavam, quem sabe, desacreditadas, né, por diversas razões, sei lá, não sei. Agora a gente vai entrar com tudo. Achei que o jogo estava perdido, estava no derrotismo, e agora... Não, agora não. Agora não. E aí, Bolsonaro, no segundo turno também, está com um cacauzinho, né, para gastar. As doações estão chegando. E aí, agora está impulsionando conteúdo. E agora? E olha que interessante. Isso daqui, para mim, tem um peso maior, porque até então, até então, a campanha do Jair, no que diz respeito, impulsionar conteúdo, falar para públicos diferentes, né, sei lá, a propaganda direcionadas, estava um negócio bem fraco. Então isso aqui é um extra que chega neste final. Olha como nesse final, agora estão vindo vários e vários extras. Extras, coisas que assim, ninguém poderia, sabe assim, esperar. com a minha própria live, né, que está rolando até agora. Porque esse vídeo aqui que eu estou gravando são 6h58 da manhã. A live do Presidente está aí. Eu até participei ontem, né, eu pensei que eu ia entrar 8 horas, falei com vocês, né, assiste às 8, entrei um pouquinho mais tarde, que acabou atrasando, mas tudo bem, entrei no ano, tinha madrugada também. Caralho, mais ou menos, quem era? 4h e pouca, 5h da manhã, nem lembro mais. Enfim, entrei também, né. E tamo lá. A coisa está indo. E aí, vamos falar dessa live, né? Falar de forma bem rápida, até porque ela está rolando ainda. Foi notícia em todos os veículos do país. Mino Ney, além de participar com Bolsonaro, sem uma matéria, no próprio Globo não trouxe, falando que nessa reta final de campanha, Neymar, né, se jogou de cabeça. Neymar faz uma postagem em seu Instagram que eu acho que se você for olhar, neste momento, bateu 2 milhões de curtidas. Mino Ney está mandando bem. Em live com Bolsonaro, Neymar diz que apoia a retribuição por ajuda no pior momento de sua vida. O jogador participou de transmissão ao vivo em campanha para o presidente. Acho que é uma live que ela está sendo repercutida também, fora da bolha bolsonarista, né. Muita gente comentando sobre isso. Até passando no Jornal Nacional. Falas aí do Neymar passaram no Jornal Nacional. Jair está mandando bem, né? E olha agora. Aqui a gente vai fazer um aponte para o próximo tema. Presta atenção que isso aqui vai fazer sentido daqui a umas três notícias, tudo se conecta. Reforçar nicho ou reduzir prejuízo. Viagens expõem estratégias opostas de Lula e Bolsonaro. Cada um está com a estratégia que são totalmente opostas. Bolsonaro investe em destinos em que perdeu no primeiro turno. Enquanto Lula visita cidades em que ele foi vitorioso. Isso daqui acho que até vai de conta com uma coisa que eu sempre falo para vocês. Uma coisa que eu realmente acredito por conhecer vários de vocês. O eleitor de direita, na maior parte do tempo, é um cara muito convicto. E muito engajado. Então, a gente está num momento que o Jair não precisa falar mais com a gente. O Jair não precisa fazer nenhum salve. O Jair não precisa dar uma mitadinha para a gente ficar feliz. A gente quer que o Jair traga votos. Pessoas que ainda não votam nele. Estamos deixando de lado qualquer tipo de discordância com pessoas aí que estão apanhando. Temos que ganhar. Temos que ganhar. É o objetivo. Então, o Jair não está muito preocupado. Falou, galera, vai. E a gente falou, vai, Jair. Vai e deixa que a gente tome uma conta aqui. A gente vai fazer a campeã para você. Do outro lado, do outro lado, Lula visita cidades em que ele foi vitorioso. O Lula está voltando onde ele já venceu. Vocês lembram uma notícia que saiu essa semana? Se eu não me engano, foi na Bela Megali que eu falei, olha, gente, olha como está o tom da imprensa falando que nessa reta final o Lula tinha que segurar vantagem. Segurar vantagem. lembra disso? Eu estou doido para mostrar essa notícia. Eu vou dar um pause no vídeo. Eu devo falar e não poder mostrar. Eu devo e não poder mostrar. 17 de outubro. Com a estabilidade das pesquisas, campanha de Lula foca em segurar vantagem. Está vendo como as coisas se conectam? Aí você olha para cá, né? Cadê? 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 Aqui. Já foi. Vamos tentar segurar. Vamos tentar segurar. Enquanto um, você vê que está, assim, né? Em plena ofensiva, totalmente sem freio. O outro só está jogando na retranca, né? 4-4-2. Quem sabe 3-5-1. 3-5-1? Acho que não. 3-6-1. Mas vamos lá. Vamos continuar. A discrepância entre as doações para Tarcísio e Haddad. Falei que a gente ia falar mais de São Paulo. Mais de São Paulo. Especificamente São Paulo. As últimas pesquisas, inclusive, do Paraná Pesquisa, os outros institutos, quando você olha entre o mesmo instituto, né? A pesquisa, sei lá, que saiu anteontem e alguns dias atrás, mostra que Bolsonaro vem crescendo no estado de São Paulo. Mas eu quero falar sobre a cidade de São Paulo. Veja só. O jogo mudou a partir do segundo turno em termos de doações. Pessoal, o Tarcísio, assim, terminou o primeiro turno. Estava claro que ele está eleito. Terminou o primeiro turno? Está claro. Aí eu te pergunto, se o Tarcísio está eleito, porque ele já tinha quase 50 milhões dos votos, com apoio do Rodrigo Garcia, com apoio do Rodrigo Garcia, qual o interesse de doar para a campanha do Tarcísio? Sim. Sabe? É quase com a redundância. Você vai botar dinheiro e não quer que já vai vencer? Sabe? Ele não está precisando. Ele não está precisando. Mas talvez as pessoas que estão doando para o Tarcísio não é para o Tarcísio, mas é para a causa do Tarcísio, que é a nossa causa, que é a causa do brasileiro que se preocupa com algumas situações e que vê que Jair Messias Bolsonaro é a solução. Ele é o nosso único caminho. Então, no segundo turno as coisas mudam. Mudam. Temos até um gráfico para falar em termos de dinheiro. Mas aguenta aí, ó. Já por outro lado, opositor do Tarcísio, o candidato do PT, Fernando Haddad, tem tido maior dificuldade para garantir recursos por meio de doações privadas. E o outro candidato, ainda que já todo mundo sabe que ele vai perder, ele precisa continuar trabalhando para tentar impedir que o Tarcísio e Bolsonaro cresçam de disparado. Aí, junte, mas essa notícia que saiu da Globo. À frente, em São Paulo, o Tarcísio já discute nomes para o governo. Já está pensando o que vai colocar. E aí, veja o seguinte. Apesar de terem mencionado alguns nomes, inclusive publicamente, o candidato e seus coordenadores negam o clima de já ganhou e dizem trabalhar para ampliar a vantagem eleitoral. Estão trabalhando para ampliar a vantagem eleitoral. Por quê? Por causa de Bolsonaro. especialmente em regiões onde Haddad venceu no primeiro turno. O caso da capital. Capital. Região metropolitana. O candidato vai intensificar esforços para conquistar votos na grande São Paulo. A capital onde Bolsonaro não conseguiu vantagem. E você vê que Bolsonaro ele está crescendo segundo as próprias pesquisas. E quando você olha a agenda de Bolsonaro, tem várias agendas políticas de campanha na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. Lá na frente ainda vai fazer mais sentido que temos uma matéria que a Folha de São Paulo está revoltada. A Folha de São Paulo está revoltada com o Tassísio. E olha isso daqui. Dia 2. Terminou o primeiro turno. Olha a arrecadação da campanha de Bolsonaro. Doações de pessoas físicas aos candidatos por data. Olha a campanha de Bolsonaro. Olha aquela coisa que a gente vinha comentando ao pessoal. Passou o primeiro turno quando as pessoas viram que Bolsonaro estava forte e que realmente existe a possibilidade da esquerda voltar ao poder. E a galera falou não. Temos que voltar com tudo. Temos que voltar com tudo. E está voltando com tudo. E aí só para fechar e avançar adesão de empresários à campanha de Bolsonaro tem doações e busca por bênção. Sobretudo desde a semana passada empresários têm procurado aos montes o comitê de campanha de Bolsonaro. Uma mobilização nacional. Uma maré. Uma remoto. Verde e amarelo. Está tomando conta do Brasil. A propósito o que a gente Bolsonaro não vai admitir nem sob tortura mas desde a semana passada dinheiro não é mais problema para a campanha. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí você vê o Rubens Menin dono da CNN fazendo postagens como essa no Twitter. O Brasil é muito forte. 2020 no áudio da pandemia todos apostavam que nosso PIB iria cair 10% e caímos 4%. 2021 apostava que PIB reagiria pouco e retornamos em V. 2022 PIB vai crescer muito mais que a maioria esperava. Inflação menor que o esperado e gerando mais empregos. Pena que a CNN não segue a linha do Rubens Menin mas tudo bem. Mas vamos continuar. Aliados de Lula não vêem necessidade de novos acenos na economia. Eu discordo. E eu acho que o Alckmin também. E a gente tem matéria para falar sobre isso. Mas olha só. Com o crescente acirramento acirramento tá crescendo acirramento um empate um gostinho de virada tá crescendo da disputa presidencial a pressão tem subido para a campanha de Lula apesar de colecionar apoios de grandes nomes para a Rezende Fraga Arida Malã o Baixar Lula é pressionado a avançar na discussão de seu projeto econômico e firmar compromissos mais concretos com o centro político a fim de atrair leitores que resistem à esquerda. Aí você vê como são as coisas. A questão econômica de Bolsonaro e até o nome o pessoal tá falando do Guedes tá bem claro. Acho que assim as ideias econômicas de Bolsonaro estão bem claras mas a Miriam Leitão discorda porque Bolsonaro foge da economia Bolsonaro foge de debate sério sobre economia repetindo respostas inventadas que decorou não saber explicar a frase de quem não há fome no país. Miriam Leitão no momento onde o outro candidato vem sofrendo uma pressão para divulgar coisas mais concretas sobre o plano econômico a Miriam Leitão diz que quem tá fugindo da economia é Jair Messias Bolsonaro e se filho de peixe e peixinho é Matheus Leitão não podia ficar pra trás é que é só pra complementar faz um pouco da economia mas até no futebol Lula tem dado lição em Jair Bolsonaro deixa de ser vira casaca presidente pois bem né o Flamengo assim eu não entendi essa matéria ele tá reclamando que o Bolsonaro seria vira casaca porque teve a Copa do Brasil e o Flamengo venceu e ontem Bolsonaro fez o jogo do Palmeiras e o Palmeiras venceu bem então eu acho que na verdade no futebol quem tem um pé quente e pode ensinar um bocadinho acho que é Bolsonaro viu Matheus mas eu entendo que o choro o choro o choro é importante tem que chorar e aqui que temos a ponte pro nosso próximo tema a Globo e outro veículo de imprensa soltaram algumas notícias que envolvem a questão econômica e a turma da esquerda nesse momento onde o candidato está sendo pressionado a Folha de São Paulo não era pra ter avisado já né mas enfim a Folha de São Paulo soltou uma notícia no final da noite de ontem em torno de 11 da noite a gente mostra a notícia aqui e a turma da Globo hoje pela manhã 4 e meia da manhã olha que manchete campanhas de Lula e Bolsonaro ampliam tropas de economistas ampliam ampliam será que amplia mesmo? nomes conhecidos dividem espaço com novatos Guilherme Melo que não tem nada de novo que já havia liderado o programa de Haddad e vira porta-voz das propostas petistas presidente da Caixa e integra equipe de Bolsonaro o que eu achei interessante da matéria é que ela fala o seguinte uma novidade no partido é a participação de Gabriel Galípolo novidade tem certeza Manuel Ventura que escreveu essa matéria porque o Caio Junqueira nos contava em 4 de abril deste ano que ex-CEO do banco vira conselheiro econômico de Lula Gabriel Galípolo de 39 anos o presidente do Banco Fator e hoje tem consultoria financeira além de ter atuado no governo de São Paulo durante a gestão de José Serra então assim não é novidade ele está lá desde abril pelo menos é o que diz o Caio Junqueira se não for fake news mas matéria interessante vamos falar um pouquinho do Gabriel Galípolo a novidade 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 29 de abril deste ano alguns meses atrás mas acho o Manuel do Globo ele está ele não leu seus colegas na imprensa ele só deve ler as matérias que saem na Globo saiba quem é e o que pensa o nome cotado para a economia de um eventual governo Lula novidade o cara é novidade o cara que já está sendo cotado desde abril novidade na Globo mas outros veículos já é notícia antiga quem era? nosso glorioso Gabriel Galípolo olha que rapaz bonito rapaz 26 de julho de 2022 André Assadi é do G1 mas G1 em Globo é diferente acho que o Manuel só deve ler o Jornal Globo empresários assinam carta em defesa blá 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 quem está lá assinando né Pécio Arida também o Gabriel Galípolo já está aí aí você vê voltando para a matéria do Manuel a do Globo que o Galípolo é uma novidade abaixo ele fala o seguinte ele tem atuado principalmente na análise de concessões e parcerias público-privadas além de defender a criação de garantias soberanas para investimentos privados em infraestrutura e aqui eu deixei para grifar junto com vocês com esse currículo com esse currículo o nosso ilustríssimo Gabriel Galípolo é um dos cotados para a presidência cadê meu mouse senhor do BNDES né um banco de desenvolvimento no eventual governo petista BNDES BNDES grava isso eu não sou um cara muito inteligente né gosto de ler os artigos da academia nada melhor do que a academia mais ainda um um artigo da UERJ a Universidade Estadual do Rio de Janeiro acima de qualquer suspeitas quando a gente fala na turma da esquerda e aí veja isso daqui saiu no mural nacional é um artigo de 2012 desenvolvimento nacional e integração regional integração regional por favor grava isso integração regional onde é que a gente já ouviu falar sobre integração regional tem algum grupo né meio de esquerda que prega integração regional não lembro mas esse artigo se chama né desenvolvimento nacional e integração regional o BNDES como instrumento de política externa no governo Lula da Silva 2013 2010 aí depois tem o texto em inglês aí o resumo vamos só se atentar para o resumo lembrando que o Gabriel Galípolo estaria cotado para assumir o BNDES segundo o Globo neste artigo analisa-se o papel assumido pelo BNDES no governo Lula dentro do contexto de resgate de uma visão estratégica do Estado para uma reinserção mais favorável do Brasil no sistema internacional na definição de paradigma logístico de Amado Servo o Estado além de assumir a responsabilidade pela estabilidade econômica apoia os interesses nacionais diversificados como os dos empresários que passam a receber amplo apoio logístico diplomático e financeiro para o processo de internacionalização das empresas nacionais inserida na estratégia mais ampla de forjar alianças privilegiadas no Sul como forma de alterar a correlação de forças a favor desses países que vai gerar uma espécie de integração tem outro artigo aqui também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul integração da América do Sul o BNDES como agente da política regional do governo Lula aqui eu nem vou ler o resumo você vê que no passado algumas pessoas analisavam se o BNDES ele poderia ter esse impacto da integração regional como foi se foi usado política externa e olha que interessante o nosso Gabriel Galípolo que é novidade mas só na Globo porque para os outros zonais é notícia antiga o Gabriel Galípolo é aqui o cara que escreveu junto com o Fernando Haddad no dia da mentira no primeiro de abril deste ano a seguinte matéria lá na Folha de São Paulo criação de moeda sul-americana pode acelerar integração regional que interessante né que interessante se lembra da história da moeda única na América América do Sul moeda do sul-americana e está lá o Gabriel Galípolo então é o cara que pô não é novidade não é novidade pô aí você vê esse texto foi em primeiro de abril final do mês de abril o adversário de Bolsonaro tem um vídeo dele que circulou na época falando e inclusive virou matéria na Isto É defende criação de moeda única para a América Latina o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu neste sábado pela primeira vez acho que foi a primeira em 2002 foi a primeira a criação de uma moeda única na América Latina como parte da ampliação das relações entre os países da América Latina vamos voltar a restabelecer nossa relação com a América Latina e se Deus quiser vamos criar uma moeda na América Latina porque não tem esse negócio de ficar dependendo do dólar disse Lula em discurso no congresso eleitoral do PSOL no qual o partido declarou ao peio que a natura de Lula presidência na eleição de outubro e aí o que é interessante rapaz o Galípolo novidade rapaz é mais matéria no Globo é mais matéria na Folha de São Paulo Faria Lima progressista promove jantares para aproximar indeciso de Lula no momento onde os questionamentos os questionamentos de um projeto econômico da turma da esquerda qual são as ideias mais concretas de você no momento que esses questionamentos estão crescendo no seio da sociedade eis que aparece notícias sobre como economistas as novidades os novos apoios que os candidatos estão recebendo já foi de São Paulo ou foi mais direto está falando dos progressistas em específico a Faria Lima progressista olha que foto linda o Galipo é muito bonito é um cara muito bonito vai estar lá Haddad e Alckmin estarão em evento que terá vídeo pro Lula de Miguel Reale Jr vale ler essa matéria vale dar uma olhada mas tudo bem mas eu falei pra vocês lá atrás que sobre essa história de não precisar fazer novos acenos econômicos que eu falei eu acho que o Alckmin discorda e eu falei isso porque no dia de ontem saiu uma matéria lá no bastidor falando que seguinte né a luta de Alckmin com empresários Geraldo Alckmin reclamou com aliados da resistência que tem enfrentado em conversas com empresários país afora lamentou que a indisposição é tamanha que independente do que se fale ou argumente sempre haverá um argumento para não se votar em Lula o candidato a vice estendeu a viagem a Porto Alegre para conversas extras com empresários nos encontros disse que o futuro governo de Lula não será do PT mas do conjunto de partidos e ideologias que o apoiaram Alckmin incitou gente do mercado e economistas deve ter falado o Gabriel Galipo está com a gente agora vai agora vai voou Pécio Arida Lara Resente Baixão Malã só os melhores do Brasil Arminio Fraga indiscutivelmente liberais que endossam o ex-presidente para defender que o governo será de centro disse que mesmo o governo de Lula foi mais de centro que de esquerda com respeito aos fundamentos macroeconômicos não adiantava não colou a conversa do Alckmin não colou Alckmin insistiu nas conversas que se pensasse nos governos de Lula e não nos da petista esqueci de colocar putz cortou para falar da Dilma mas admitiu aliados que parecia que falava para ouvidos moucos lá em Porto Alegre ele relata que não tem nada a ver com a Dilma etc mas não está colando na reta final de campanha olha as notícias da imprensa sobre Bolsonaro naquela raiva raiva não é Bolsonaro aquele acirramento né esse clima de virada a reação do mercado ao crescimento de Bolsonaro nas pesquisas esse aqui a gente já comentou mas também são mais uma não tem problema comentar de novo o presidente Bolsonaro diminuiu a distância para o ex-presidente Lula em algumas pesquisas eleitorais e a reação do mercado tem sido decisiva as estatais passaram a subir de forma mais acentuada em resposta ao crescimento de Bolsonaro e vamos falar de mais batalha entre entre os candidatos né mas em um em outro setor outro setor Thomas Trauma ex-porta-voz da Dilma Rousseff ex-assessor do Palocci escreve na Veja o seguinte a fé que move votos a matéria é maior do que isso mas esses dois parágrafos eu achei mais interessante ele fala o seguinte a carta de Lula para evangélicos veio tarde demais que pena né que pena a carta foi proposta em junho foi proposta em junho e só agora assinou será que o crescimento de Bolsonaro está incomodando será que essa carta acho que foi no bastidor foi no bastidor como até a gente leu aluno dessa semana falando que essa carta é muito mais para tentar frear Bolsonaro mas Bolsonaro está sem freio irmão está sem freio numa leitura simplista o ex-presidente assim como vários assessores mais velhos acreditava que os evangélicos mais pobres terminariam votando no PT com ou sem carta em função das questões econômicas estavam errados por vários motivos você vê que ainda existe uma falta de percepção por parte de diversas pessoas que acham que várias pessoas decidem suas vidas puramente por dinheiro as pessoas não conseguem entender até quando você vê eles falam o seguinte se você defende Bolsonaro você recebe dinheiro se você fez isso aqui é porque você recebe dinheiro tudo é porque você recebe é um pensamento que gira em torno do dinheiro e por isso que deu errado por isso que eles não conseguiram entender o motivo de Bolsonaro vencer em 2018 as pessoas não estavam muito preocupadas com a questão beleza todo mundo esperava uma melhoria econômica mas é muito mais do que isso é muito mais do que isso as ideias mais à direita a pauta conservadora tem outra questão muito além da coisa econômica e aí veja olha o clima da Folha de São Paulo Bolsonaro abre vantagem sobre Lula entre evangélicos mais pobres campanha quebra barreira da economia entre fiéis de baixa renda investe em temas morais aí olha outra matéria Igreja dos Valadão vira caba eleitoral de Bolsonaro com barulho nas redes não tô aqui pra jogar se isso aqui tá certo se tá errado se é pra fazer só vamos olhar como é que tá a disputa eleitoral em termos de votos só matérias da grande imprensa Folha de São Paulo André pastor da Batista de Lagoinha viralizou o convívio de retratação sobre Lula usado para atacar a TSE o Globo há uma semana da eleição Igreja Universal faz campanha contra Lula em jornal gratuito tá aqui a foto e a matéria fala o seguinte há uma semana do segundo turno a Igreja Universal do Reino de Deus está distribuindo seu jornal pelo Brasil com um texto travestido de reportagem intitulado porque Lula tem fama de ladrão com direito a chamada na capa a publicação sugere ao leitor que entenda os maiores escândalos de corrupção envolvendo governos petistas e reflita se o partido deve voltar ao poder ao contrário de outras edições da Folha Universal o autor do texto não é identificado nem há menção de que se trata de um artigo de opinião ou editorial são duas páginas inteiras dedicadas ao tema o periódico semanal tem tiragem de 1 milhão e 700 mil exemplares não estou aqui para jogar se isso aqui é certo se isso aqui está errado então vamos fazer uma análise em termos de voto disputa eleitoral olete os eventos e pensem o que isso aqui pode estar levando eu acho que isso aqui pode estar levando não o crescimento de Bolsonaro aí vem isso daqui acho até acho que a Folha de São Paulo tem que tem que rever algumas coisas que eles deixam ser publicadas ver se realmente segue um caminho porque as vezes fica parecendo que a turma tem sabe a turma tem um pouco de intolerância intolerância com quem pensa diferente evangélicos pregam o Brasil governado por igreja com Bolsonaro releito conferência global de 2 reúne bispos e pastores pops em Brasília para profetizar um Brasil refundado em valores cristãos a partir de 30 de outubro eu não sei porque é o problema o jogo democrático se venceu venceu e aí é democracia aí também vai depender do congresso como todo senado câmara para avançar com propostas mas não custa sonhar todo mundo pode sonhar eu eu curto essa parada também mas eu sou cristão então não vou me incomodar com valores cristãos continuando esse texto aqui que eu achei muito complicado complicado eu acho que passou muito do ponto muito do ponto porque se você pega por exemplo e troca o interior do estado de São Paulo pela palavra nordestinos bicho eu acho que ia ficar muito feio muito feio muito feio e aí a gente volta para falar de São Paulo se Tarcísio vencer em São Paulo catástrofe será culpa do interior do estado como assim culpa bicho como assim culpa quer dizer então se Lula vencer vai ser culpa do nordeste se Bolsonaro vencer o que é culpa do sul do país que discurso horrível promovendo sabe divisões na sociedade como assim catástrofe porque é catástrofe só presta se um candidato vencer só presta se for esquerda se não for esquerda é catástrofe aí continua redutos da direita são territórios de moralismo e ódio como assim ódio esse aqui pode falar que é catástrofe se a direita vencer a eleição o governo do estado de São Paulo grande parte da catástrofe será devida ao atraso político como assim atraso isso aqui é intolerância quem é do interior se vota na direita é o que atrasado que matéria cara essa matéria é odienta depois vem ó no resultado do primeiro turno olha isso aqui o verde amarelismo bolsonarista mancha o malpapaulista de ponta a ponta eu acho que uma mancha não é algo muito bom mas tudo bem é a forma como escreve o candidato carioca carioca androide lançado por bolsonaro tarcísio de freitas venceu nas maiores cidades do estado e aí você lê uma coisa dessa lê aquela da igreja lê como a imprensa vai repercutindo várias coisas olha pro cenário olha o que vem acontecendo no Brasil desde 2019 aí você suma essas duas matérias o marcelo godói entrevista o marcos nobre que diz é preciso reconstruir a direita democrática o marcos nobre é um progressista um progressista quer falar o que a direita pode ou não pode ser é um progressista quer falar o que pode e o que não pode ser é o mesmo que eu falo a turma da direita vai definir o que é o comunista e quem não é o que é o comunista pode fazer e não pode e no no mesmo jornal a turma do estadão tá pensando o seguinte a direita e a direita do B direita e esquerda se uniram por achar que é hora de voltar a conversar sobre problemas concretos aí assim direita é a turma do PSDB é a social democracia essa justiça se uniu com a esquerda essa é democrática essa é do bem a direita B é disse no Brasil B de Bolsonaro essa não pode existir é intolerante é extremista é radical só é democracia quando eles vencem não pode ser assim não pode ser assim não pode ser assim mas vamos continuar falando de apoios mais democracia a tempestade perfeita que daria vantagem a Bolsonaro no dia 30 segundo o Globo Bolsonaro tá crescendo devagar muita coisa tem que acontecer ele realmente virá eu não sei tem jeito de ficar aqui na torcida e aí eles trazem uma matéria falando que tem que acontecer pra Bolsonaro ganhar mas eu guardo o início que fala nos últimos dias nos bastidores das duas campanhas os sentimentos são opostos uma grande apreensão entre os petistas com o avanço que Jair Bolsonaro conseguiu nas intenções de voto de acordo com as últimas pesquisas e um estado de euforia no comitê do presidente pela mesma razão enquanto isso no Twitter a turma da esquerda diz que tem acesso a trackings internos que mostram que Bolsonaro segue desidratando aí que é a pergunta o que que tá certo a turma do Twitter é o Globo a gente vai saber dia 30 é dia 30 a gente vai saber dia 30 daqui a 7 dias próximo domingo haja coração haja coração amigos mas vejam só em termos de apoios políticos enquanto Bolsonaro só a matéria da empresa a gente tá vendo cara é muita notícia boa pra gente comemorar um atrás da outra um atrás da outra novos apoios todos os dias um novo apoio e apoio de peso enquanto isso Metrópolis aliados tentam convencer Ciro Gomes a engolir o sapo barbudo PDTista tentam convencer Ciro Gomes a fazer uma declaração mais explícita de apoio a Lula no segundo turno contra Bolsonaro enquanto a turma tá tentando Ciro Gomes pelo amor de Deus Ciro Gomes ajuda ajuda Ciro Gomes olha essa matéria da folha Rodrigo ignorou o histórico do palácio ao estender tapete vermelho para Bolsonaro enquanto Ciro tá se escondendo Bolsonaro está sendo recebido com tapete vermelho saiu uma notícia e essa aqui eu achei muito interessante porque eu conheço um pouquinho da da força política pode falar assim do Milton Leite não sei não sei não é uma força absurda não é uma força absurda mas eu explico pra vocês é o seguinte a gente tá falando bastante de São Paulo né vamos falar mais ainda sobre a São Paulo capital onde Bolsonaro não conseguiu vencer não conseguiu botar uma vantagem e é importante mostrar você na capital a capital de São Paulo é gigante em termos de colégio eleitoral acho que é maior do que a Bahia tá ali mais ou menos é absurda a quantidade de pessoas tem mais de 10 milhões de eleitores se não me engano eu acho tô na dúvida não é todo lugar acho que são 16 milhões de habitantes vocês são assim é habitante padedel mas vamos lá o trunfo de Bolsonaro para tentar crescer na cidade de São Paulo se lembra que esses dias logo no dia pós live lá no Inteligência Limitada eu trouxe uma matéria que falava que a campanha estava apreensiva essa era a manchete mas mostrava que até Bolsonaro chegar Rodrigo Garcia tava no gabinete com Ciro Nogueira Fábio Faria Eduardo Bolsonaro blá blá e tava o Rueda que é o vice-presidente da União Brasil eu falei ó pessoal isso aqui é interessante União Brasil vice-presidente nacional importante isso daqui tá com Rueda o apoio da União Brasil é importante aí essa matéria fala o que a campanha de Jair Bolsonaro vê o presidente da Câmara Municipal de São Paulo o Milton Leite como um dos principais trunfos para aumentar a votação na capital paulista no segundo turno o cara é um vereador da maior cidade do país e é o presidente da Câmara dos vereadores a avaliação é que o Leite o Milton Leite que está no sétimo mandato não é um novato tem base pode ajudar o atual presidente sobretudo na periferia o Milton Leite ele tem uma base de votos na zona leste da cidade de São Paulo como eu sei isso eu tenho mais pura certeza como é que eu sei você pode acreditar em mim ou não isso aqui foi uma coisa que eu estava acompanhando nas eleições deste ano começando com candidatos pessoas falando em regiões algumas que para entrar você precisa do apoio de Taflano se criando Beltrano todo mundo fala pô o Milton Leite é um cara que tem ali uma força e criou uma base ao longo dos anos na zona leste na periferia o presidente da Câmara Municipal só declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno e aliados do vereador garantem que ele está de fato empenhado em ajudar o presidente da República será que Bolsonaro vai vencer na capital do estado de São Paulo a cidade mais populosa do Brasil notícias são boas a gente vai saber dia 30 minha torcida não precisa nem falar e olha só sobre apoios e aqui também até um serve como assim aviso ou então inclusive como é que pode falar uma notícia que pode sei lá fazer algumas pessoas decidem votar candidatos X, Y, Z tem um vislumbre do que pode acontecer se Bolsonaro vencer as coisas devem seguir por um caminho se o outro vencer segue por outro caminho a Folha de São Paulo soltou duas notas uma às seis da tarde outra às oito da noite só a manchete vocês já entendem senadora eleita diz que o Pacheco tem boa imagem junto ao PT Rodrigo Pacheco que quer se reeleger como presidente do Senado partido elegeu quatro senadores e terá uma bancada de oito na próxima legislatura apoio petista é fundamental para uma possível recondução do senador ao comando da casa depois a Folha de São Paulo nos conta que Pacheco conta com imagem de equilíbrio para se manter à frente do Senado em 2023 chances de senador se reeleger no comando da casa aumentam em caso de vitória de Lula então você olhando para o Brasil olhando o que está acontecendo olhando para o nosso legislativo se você acha que o Pacheco não é um bom nome talvez possa ser um motivo mais um motivo para você votar em Bolsonaro e quem sabe realmente a gente ter nossa já pensou um presidente com um ótimo diálogo com a Câmara com o Senado com o empresariado já pensou se a imprensa para de jogar contra bicho fala assim pô bicho joga contra aí porque Bolsonaro vai acabar ele não vai ser eleger beleza ele não tem como ter um terceiro mandato não tem então vamos jogar para o Brasil se desenvolver ia ser bom né sobre apoios também se Bolsonaro vencer a gente já sabe algumas pessoas que podem fazer parte do governo e segundo aqui o Metrópolis Simone Tebet só não será ministra de Lula se ela não quiser petistas dão como certo o nome de Simone Tebet ter será colocado no primeiro turno como ministra em eventual governo Lula até falando da Simone Tebet o candidato aí ele teve em comício estava Simone Tebet estava a Marina Silva lá em Minas Gerais Lula e aliados pregam contra a abstenção encaminhada na região metropolitana de Belo Horizonte olha como a turma está preocupada com a questão da abstenção eles repisaram o discurso de que é necessário diminuir o índice de abstenção de votos registrado no primeiro turno tem que reduzir a abstenção reduzir a abstenção outra matéria da Folha abstenção em fake news preocupa a campanha de Lula na reta final aí diz né que pediu para os seus aliados a missão de evitar o aumento do índice de abstenção nas urnas vai ser emocionante os últimos sete dias vai ser emocionante e aí só para só para divulgar essa matéria aqui da Itatiaia segundo a Itatiaia o Lula erra ele não mente não é fake news ele apenas cometeu um erro não deslize Lula erra sobre metrô de Belo Horizonte e diz desconfiar de concessões fácil falar difícil fazer e a Itatiaia diz o ex-presidente Lula afirmou que linha 1 do metrô de Belo Horizonte foi feita durante seu governo mas última estação foi concluída em setembro de 2002 e o governo do Lula começa em 2003 então ele cometeu um pequeno erro mas ele estava meio empolgado né e aí sobre Minas Gerais que Bolsonaro perdeu no estado no primeiro turno se a moda ao mais não estiver errada olhando aqui intenções de votos já olhando para votos válidos segundo a moda ao mais Bolsonaro virou só que isso não é motivo para você cruzar os braços isso aqui é motivo para você continuar trabalhando ainda mais não importa quantos votos e na boa é muito melhor vencer com a ampla vantagem com a ampla vantagem do que né uma vitória apertada então vamos com tudo pessoal vamos com tudo vamos com tudo cada voto conta já estaria aí com 4 7 pontos percentuais na frente do seu adversário e a capa do estadão de hoje conta com a seguinte matéria aqui ó em destaque 5 regiões com potencial de virar votos são alvo de disputa dos candidatos virar votos virar 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 o tom da imprensa mudou muito hein nessa reta final de campanha mudou demais 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 e até para comentar umas besteirinhas pensei que não ia dar tempo não olha isso daqui isso é uma matéria ontem na Veja que eu acho interessante vocês viram que teve muitas críticas quando a a ministra do STJ ela deliberou né operações da polícia federal que inclusive resultou no afastamento do então governador do estado do Alagoas o Paulo Dantas aí teve muita crítica falou que era isso que era aquilo outro aí o Renan Calheiros foi lá chorando a Mônica Bergamo e aí a decisão da da ministra ela foi referendada pelo STJ o Paulo Dantas inclusive recorreu à Suprema Corte a Corte não acatou e aí só uma matéria na Veja que é o seguinte as imagens do esquema de corrupção do candidato do adversário de Bolsonaro em Alagoas há 10 dias o Superior Tribunal de Justiça afastou o governador de Alagoas o Paulo Dantas por desvio de 54 milhões de reais por meio de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado a Polícia Federal cumpriu o tempo mandato de busca e apreensão entre os endereços estavam a Assembleia Legislativa a sede do governo os imóveis de Dantas e de seus parentes na casa do governador foram apreendidos 100 mil reais em espécie 14 mil com ele em São Paulo e mais 150 mil na casa de um cunhado seguranças de Dantas foram utilizados para fazer saques e depósitos nos caixas eletrônicos seguranças do governador com cartões em nome de funcionários laranjas da Assembleia e grande parte desse dinheiro era entregue a uma construtora a mesma que lavava o dinheiro de vários imóveis do candidato alagoano Dantas disputa o segundo turno com Rodrigo Cunha do União Brasil e é apoiado pelo Renan Calheiros e pelo ex-presidente Lula que esteve nesta semana ao lado do governador afastado a Veja teve acesso ao inquérito sigiloso que tramita no STJ ele mostra que a Polícia Federal fez um extenso monitoramento junto aos operadores de Paulo Dantas acompanhando dia e outurnamente os saques com cartões em caixas eletrônicos em Maceió que teriam abastecido o esquema para realizar os saques eram usados seguranças as esposas dele e parentes o inquérito da Polícia Federal inclui várias fotografias do casal José Carlos Leite de Araújo que era a segurança do Paulo Dantas e também a esposa do segurança Alda Alves dos Santos e eles você tem as fotos deles realizando saques nos caixas eletrônicos Leite é um policial militar aposentado que ganha apenas 5.300 reais ele e a esposa chegavam a ficar até 3 horas por dia dentro das agências bancárias retirando dinheiro imagina a Polícia Federal também identificou outro operador de saques Maxwell Ronilto da Silva também segurança pessoal do Paulo Dantas em seu depoimento o policial revelou que sacava aproximadamente 36 mil reais por dia utilizando 18 cartões 36 mil por dia após fazer o saques levava o dinheiro ao apartamento de José Carlos no bairro Ponta Verde Maceió a polícia também registrou em imagens os operadores do esquema entrando e saindo com mochilas da sede de uma construtora e aí a matéria da Veja traz alguma dessas fotos você vê aqui é o dia 4 dos 11 de 2021 agência Ponta Verde e coloca lá a pessoa dia 6 dia 7 as pessoas voltando nessa daqui o José Carlos deixa a parte da quantia do dinheiro cai no chão todo está banado deixou o dinheiro cai no chão então assim é muito complicado quando parte da imprensa dá aí o microfone para tipo o Renan Calheiros da vida para atacar ministras ministra mulher do STJ superou o tribunal de justiça falar que tem motivação disso motivação naquilo outro você veja a coisa ela tem fundamento você vê que ao longo da decisão e as matérias que saíram falava que a ministra a ministra Vaz ela tomou sua decisão com base em uma base robustas do que ela descrevia como provas então é muito injusto às vezes alguns ataques que a imprensa faz você fala pô cara eu sei que o candidato é o Renan Calheiros eu sei que é o candidato que está aí contra contra o candidato que o Bolsonaro apoia no estado de Alagoas mas pô pera aí na imprensa antes de atacar a ministra vamos olhar vamos tentar entender bem feio o que o Renan Calheiros fez né enfim esse aqui está aqui para comentar mas depois a gente fala algo que meio quer ser a ponte com energia limpa com setor de energia limpa da turma verde aí mas fica aí teve outra matéria na vez também bem interessante que saiu ontem recomendo dar uma olhada também do Hugo Marques vale a pena dar uma lida e termino falando para vocês ao que eu venho repetindo pessoal furar bolha é importante o Jair está fazendo isso daí mas furar bolha de verdade só vocês só vocês Jair pode ir a mil locais mas nem todo mundo assiste TV nem todo mundo assiste live então tem pessoas que elas só serão alcançadas por vocês é no bar é no restaurante é na escola é na universidade é no meio de trabalho é no meio da rua é no transporte público está na mão de vocês vai ser uma boa trazer votos quantos votos precisa? todos que vocês conseguirem está na mão de vocês a eleição de Jair Messias Bolsonaro vocês mais do que ninguém porque vocês são a camada mais engajada de brasileiros no que diz respeito a política eu não estou falando porque vocês estão no meu canal o simples fato de vocês acompanharem política gente isso não é um padrão normal na vida do brasileiro não é normal na vida do brasileiro não é normal então mais do que sei lá qualquer pessoa vocês sabe as pessoas que realmente acompanham todas as redes sociais é muito importante esse trabalho de vocês converter votos homem a homem um a um tudo que der para vocês fazerem eu fico por aqui vou acompanhar esse vídeo fico bem feliz também também se esqueçam o meu nome do canal tem o botão de valeu tem o pedro na descrição está por vocês e com fé em Deus eu vou poder ver vocês amanhã de novo aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui tchau tchau Obrigado.